O projeto Mochila Mágica foi idealizado e lançado para crianças de até 10 anos no mês de agosto em São Lourenço do Oeste, pela equipe da Biblioteca Pública, com o propósito de promover o gosto pela leitura. A criança leva para casa livros infantis em uma mochila customizada. O sucesso foi tão grande que o projeto expandiu e ganhou a Mochila Baby também. Resolvemos contemplar também os bebês, incentivar os pais ao incentivo à leitura para os bebês. É a mesma mochilinha customizada, mas dentro da mochilinha vai livros de pano e livros de banho. A coordenadora do projeto, Nilza Lazzarotto, conta que a equipe da biblioteca recebe vídeos e fotos dos pais mostrando as atividades com as crianças, o momento da leitura. A gente percebe a curiosidade do bebê, da criança, em tocar, em manusear o livro. A Serlei Catani explica como o projeto da Mochila está fazendo bem para a neta Antonella. Nossa menininha tem um ano e nove meses, sendo maravilhoso. Esse mundo dela, dela estar mexendo com os livrinhos, a gente fazer a leiturinha para ela. Daí eu trouxe ela na biblioteca para conhecer um mundo diferente de livros, né? Acabei também tirando umas fotinhas dela. Precisava de ver a curiosidade, a felicidade dela. Toda a família está envolvida com o projeto. Fazendo a leitura com o papai, com a mamãe, com a vovó. Pegando a mochilinha e passeando, porque adora carregar a mochilinha na tata, na vovó. Onde ela está, ela tem que estar levando a mochilinha junto. E é essa mochilinha aqui, coisa mais lindinha, bem trabalhada, bem colorida. A mochila mágica foi uma ideia criativa que está auxiliando a todos neste período de pandemia. Pai, a mãe, a avó, a tata, seja quem for, está fazendo algo diferente aqui para a criança. E a leitura é a base de uma boa formação futura. Seja ela com a criança de um ano e nove meses, como a nossa, mas ela já tem noção de você estar contando a historinha, ela vai reproduzir do jeitinho dela. Ou ela olha a figura e ela já representa, né? Porque é mais por visualização, né? A mochila baby tem proporcionado momentos inesquecíveis para a avó e a neta. Você acaba vivenciando algo novo, né? Porque a gente cria os filhos, que nem eu, eu tenho as duas criadas. Então, assim, não tive esse momento de ficar junto, trabalhando e tal. Então, assim, agora com a neta, a gente está revivendo algo que eu não participei ativamente com as minhas. Tchau.